Eu queria perguntar se vais fazer a voz do Sly nos filmes. Era essa a pergunta dele. Olha, nos filmes? Eu não... Um filme! É só um filme aí! Só filmes! Seria melhor. É assim. Posso te garantir que se houver mais Sly Coopers e jogos, que eu não acredito que haja, mas se houver... Do quê? Mais jogos. Há quatro. Cinco contra o único depende. Ok. Vocês sabem isto melhor que eu. Jogos eu posso-te quase garantir que sim. Filme, não sei mesmo dizer. Por uma razão. As distribuidoras dos jogos e distribuidoras dos filmes muitas vezes não são as mesmas. E em Portugal não há sequer aquela preocupação de saber onde é que vem aquele filme ou onde é que vem o... Seja o que for. Eu vou dar um exemplo. Não tem muito a ver com isto, mas para teres uma ideia. Eu fui chamado para fazer um anúncio de televisão. Certo. É... Som, áudio. Que era o anúncio da Toyota, na altura, acho eu. O gajo vai conduzir o Toyota, está ligado um bocato de mentiras, não sei o quê. Eu estou a fazer a dobragem do português desse filme. E... Cheguei à conclusão, durante a produção daquilo, o cliente estava lá a dizer Ai, nós chamámo-lo, porque sabíamos, fizemos a pesquisa e sabíamos que o Mário, além de locução, faz dobragem. Portanto, como era preciso colocar a voz na boca do boneco, neste caso da pessoa, resolvemos chamá-lo. E eu tinha pensado que tinha havido uma pesquisa muito mais extensiva. Porque, por um acaso do destino, o ator que fazia essa publicidade, era o ator que eu dobrava no MyDoubleBlog. O quem? O ator que o dobrava no MyDoubleBlog. Ah, se eu for, pronto. E então, ela teve tanta carga, que acertou na pessoa que dobra aquele ator em Portugal. Sem fazer ideia. Portanto, o audiovisual em Portugal, muitas vezes, está entregue um bocadinho à sorte, à carga enorme. Portanto, pode acontecer, se o filme vier para Portugal. Primeiro, se vier para Portugal. Segundo, se for para cinema, e não for para a venda direta, diretamente. Nem se sabe se vai sair. Nem se sabe se vai sair. Terceiro. Quarto, se tudo isto acontecer, e se a distribuidora aceder ao trabalho e tentar perceber que aquilo é A, baseado num jogo. B, um jogo com versão portuguesa. C, e se lembrarem de ir buscar o Willeck no jogo. Portanto, é uma data de fatores. Mas eu repito, se vocês são fãs disto, mandem mails a dizer que gostamos que as vozes do jogo sejam... Sim? Pronto, vamos. Mas eu vou fazer uma cena que é assim. Presunto que tenha de uma força no Slime muito grande, porque temos os três da PS2. Aquilo passou anos sem ver o próximo. A companhia que faz mudou. Apesar de ser a Sony, mudou quem a fez. Mudou a empresa, ela é mesmo assim continuando. É o Nerd Manquis, acho que é eu. Pronto. Pronto. Vocês sabem quem é que produz o filme lá fora? Não, não é Sucker Punch. É Sony. É Sony. Pronto. O que eu vos digo é, é tentar descobrir quem é que distribui as coisas da Sony ao Portugal. Não, pelo que eu sei, eu já disse isto num outro painel. Eu tive um painel com o Presidente da... Diga-se. Quem é que faz o Slime? Sucker Punch. Sucker Punch. Sucker Punch. Sucker Punch. Não disse. Por isso, eu acho que eu estou a mexer na série. Não sei. Percebes? Mas eu estou a mexer numa equipa. É a minha opinião. Basta pensar o seguinte. Quem está a fazer o jogo, se souber que há um filme, vai tentar batalhar por isso. Até porque desinteressa o trabalho. Até nós dois batalhar por isso. Mas, por sítio onde é dobrado o jogo, não é um sítio que seja vocacionado para filmes. Não tem feito. Quem recebe filmes longa-metrazes para dobrar, na grande maioria, são dois grandes estúdios em Portugal. Na sua grande maioria. Não quer dizer que não hajam outros que façam umas pontinhas. Mas esses estúdios não estão ligados aos jogos. Portanto, eles se calhar recebem um filme e não sabem de onde é que aquilo vem. E abrem um casting. Ou se calhar não se interessam sequer por saber. Eu fiz o jogo Os Invisibles. E quando apareceu a série, não vi o que fiz. Eu não sabia que havia série Os Invisibles. Ah, mas não fiz. Oh meu Deus. Eu nem vejo. Eu não sabia que havia série. Depois é que se faz o mais para a série. Não sei. Andas com o que é com a cena à procura? O PSP? Eu não vi o que eu faço. Ah, não vi o que eu faço. Teve também a oportunidade. Contro-lhe o Silvio Invisibles ao 153. O estúdio nem se preocupou. Eu só soube muito tempo depois. Porque o colega que dirigia aquilo, por acaso, sabia. E depois telefonou-me e disse, ah, eu tentei que fossem vocês os mesmos que fizeram o jogo. Porque eu sabia que tu e o Luís Nascimento faziam os protagonistas. Mas eles quiseram fazer um casting. Pronto. Portanto, às vezes, não está mesmo nas nossas mãos. Eu acho isto um bocado mal. Porquê? Porque se, por exemplo, o Mario Bamba, tanto como tu, eram vozes a personagens. E não darem mesmo a personagem igual. Não vai ser difícil para mim. Ou para ele, como vi ele a jogar os jogos do Sly. Não ter lá a voz do Mario Bamba, por exemplo. Eu percebo isso. Vocês percebem isso. Mas tens de perceber que há muito por trás. Sei. Há muito por trás. Mas vai ser explícito. Vai haver reis. Vai haver trada. Vai haver tudo. Claro. Mas mesmo assim eles vão ter vendas. Porque há pessoas que vão lá ver a mesma. Eu dou-te outro exemplo mais ridículo ainda. O Canal Panda tem séries. Certo. Muitos de nós... Eu ouvia muito o Canal Panda. Muitos de nós dobramos as séries do Canal Panda. O Canal Panda faz o Festival Panda. Certo. Houve pelo menos um ano em que foi uma revolta dos miúdos todos e com toda a razão. Porque as vozes dos miúdos são dobradas para a live action. Vozes das personagens são dobradas para a live action que acontece no festival. Certo. Aparecem gás vestidos das personagens. Certo. Interagem com vozes previamente gravadas. Gravadas especificamente para o festival por outros atores que não eram quem faziam aquelas vozes nas séries. Porque eles não se preocuparam com isso. É um... Vocês têm que ver que nem toda a gente vive da maneira como você vive isto e como nós vivemos isto. Não... Não ligam muito. É comprar... Ok. Isto é o quê? Não faço ideia. Eu costumo contar uma história que vocês se calhar já me viram. Quem é que aqui ainda não esteve em evento nenhum? É o primeiro evento em que estou eu a falar aqui. Uma... Duas... Quatro... E duas... Já és da casa. E duas pessoas que vieram comigo. Ok. Já és da casa. Ah... Pronto. Eu vou desde onde começa. A questão é... Eu costumo contar isto em alguns eventos. Isto é verdade. O Yu-Gi. O Yu-Gi-Oh! O Yu-Gi-Oh! Que eu demorei durante algum tempo. Tu dirigiste ainda? Mas depois... Dirigiste outras temporadas. Gente, já não era eu. Pronto. Essa série foi para um determinado estúdio na altura. Que foi quando se fez um casting para a voz do Yu-Gi. Em que apareceu e me escolhei a mim. Entre outras razões. Porque eu supostamente tenho um bom range de voz. Tenho uma boa... Uma... Uma... Uma boa tessitura. Uma boa tessitura. Obrigado. Uma boa tessitura de voz. Que eu consigo chegar desde o Yu-Gi-Oh! Até ao olhar o Yu-Gi. Não. Então o que é que acontece? Vou fazer a série. E chega para aí a terceira ou quarta temporada. E por razões politiquistas do canal. Muitas vezes a ver com o dinheiro. O canal. Que eu não vou dizer o nome. Sip. Tira. A sua própria pensão ainda... Chet, chet. Exatamente. Tira. Mas já falaste-se disso. E vamos falar a palavra do Nicola Guedes. Tira. Tira. Tira a série. Ao estúdio onde ela começou a ser feita. E... Tudo bem. São coisas internas. Não podemos discutir. Leva a sério para outro estúdio. Teve azar. Ou sorte para eles. Foi um estúdio. Foi outro estúdio. Não interessa qual foi o estúdio. É um estúdio no qual eu não trabalho. E acho que a Carla também não. Eu detesto aqui além. Que é um estúdio que trabalha com outros valores. Isto é outra das razões, Ana. É um estúdio que trabalha com outros valores abaixo da tabela. Portanto, atores e atrizes dobradores. Recusam-se a trabalhar ali. Porque eu não vou trabalhar para cacer. Pronto. E então, ele trabalha com quem tem nas mãos. Quem é que ele tem nas mãos? Estudantes de teatro que agradecem uma primeira experiência. E como o próprio dono do estúdio já declarou a uma revista de publicidade. Que é a Maisie Publicidade. Ele já declarou. Abre aspas. Os meus melhores dobradores são a senhora da limpeza e o senhor que arranja os ares condicionados. Veja aspas. Ele declarou isto. Portanto, a SIC, que até agiu muito bem. A SIC não teve culpa nenhuma aqui. Agiu muitíssimo bem. Disse. Eu vou tirar daqui a série e vou pôr agora em vocês. Mas eu quero o mesmo eleito. E este senhor resolveu, que eu não vou dizer o nome, Paulo Martínez. Disse à SIC, com certeza. Sentou-se uma semana no gabinete a fazer tempo. E depois, no final, à SIC disse, contatei todos os atores do artigo eleito e nenhum está disponível. Aí é para o Tom. Gostaste? Eu nunca recebi este um fenêmeno na vida. Nenhum dos outros membros do eleito. E foi por isto que vocês assistiram. entre a terceira temporada e a quarta, se não estou em erro, a uma mudança total do eleito e o Guil. Eu notei nisso. Pronto. E aqui a questão é que vocês têm que pensar que os estudos independentes, os independentes, não estou a falar dos estudos grandes, estou a falar dos independentes, que são grande parte do nosso trabalho, ou seja, eu estou-vos muito agradecido, mas não têm essa preocupação. E não é por mal. é por... é precisamente por auto... por auto... subsistência. Eles não querem saber disso. Eles deixem... deixem... deixem orçamentos para poder ganhar as séries aos canais. A PSB, que é um sítio que trabalha o Paulo Martínez... PSB? Com certeza, baixa valores e torna-se concorrencial para a SIC. A SIC, é claro que a primeira coisa que faz é, claro que sim, vou tirar dali e vou colocar aqui. Estou a falar de cor, não sei se foi o que se passou neste caso específico. Atenção.